Um novo relatório de especialistas independentes publicado em Kuala Lumpur não aliviou o drama das famílias e amigos dos desaparecidos, já que traz poucas novidades sobre o caso. O voo MH370, que fazia o trajeto entre Kuala Lumpur e Pequim, desapareceu dos radares em 8 de março de 2014, com 12 tripulantes e 227 passageiros a bordo. Claro que estamos surpresos, porque nada foi encontrado. Não há nada novo no relatório. O texto repete o que já foi dito e acrescenta que as buscas continuam. Não acredito que o governo vai dizer a verdade. Até o momento, a explicação mais aceita para o misterioso desaparecimento é de que a tripulação e os passageiros perderam a consciência devido a uma queda brusca de oxigênio a bordo da aeronave. O avião teria continuado a voar por várias horas no piloto automático antes de cair no mar, uma vez que o combustível teria esgotado.